Salve pessoal, estou de volta na área e vamos falar sobre o Bitcoin que não tem feito grandes coisas aí nos últimos dias, na verdade a gente está aí praticamente mais de 4 meses sem sair de fato do lugar, 4 meses de lateralização, isso é complicado para todo mundo, mas vamos falar aqui sobre o Bitcoin nessa região aqui agora, que eu quero passar alguns pontos importantes para vocês aqui, para vocês não perderem o fio aqui da meada no Bitcoin, porque eu acho que é muito importante essa zona que o Bitcoin se encontra, eu acredito que a gente está tendo uma oportunidade interessante aqui, Bitcoin poderia ainda dar uma oportunidade aqui na região próximo de 54, 53 mil dólares, vou comentar para vocês sobre isso e tem que romper essa zona o quanto antes que é a zona do 63, pessoal, aqui temos pivôs centrais aqui do mês de agosto, então seria bom o Bitcoin romper isso aqui o quanto antes, na minha opinião não fechar a próxima semana abaixo dos 55 mil dólares, então vou passar esses pontos importantes para vocês aí, fica até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like também embaixo do vídeo, que é muito importante para apoiar, fazer cada vez mais conteúdos como esse aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pessoal, primeiro falando aqui sobre o semanal do Bitcoin, que eu acho que é importante, o fechamento do semanal do Bitcoin vai ser importante sempre, eu acho que é um ponto que você tem que prestar atenção aqui, a gente teve fechamento aqui, a gente teve fechamento aqui nessa região aqui de 55 mil, ó, 55, se a gente for essa abertura aqui, ó, close, cadê? 60 mil e setecentos, aqui o fechamento foi no, se foi abertura, desculpa, abertura, 55 mil e oitocentos e esse aqui foi o fechamento no 55 mil e oitocentos, então 55 mil e oitocentos é a zona que a gente não pode perder aí no semanal, então o Bitcoin ficando acima dessa zona aqui, na minha opinião, é muito importante, tá? E se der uma oportunidade aqui abaixo dessa região, eu acredito que o Bitcoin pode dar essa oportunidade ainda, na minha opinião, é uma oportunidade de compra, tá pessoal? Lembre-se que nessa zona aqui que a gente teve aqui, ó, um grande volume, muita gente perdeu dinheiro aqui, tá? Tivemos muitas liquidações, muita venda a mercado nessa região, então pra mim, se o Bitcoin voltar nessa zona aqui do 53, 54, na minha opinião, isso pode ser a última oportunidade aqui pra gente fazer uma compra no Bitcoin, tá? Pra antes ele buscar testar, romper essas zonas aqui de máximas históricas, tá bom? Obviamente a gente tem riscos aí que eu quero comentar pra vocês aqui nesse vídeo, então fica até o final que é importante, tá? Mas na minha opinião aqui, o trade que faz mais sentido fazer no Bitcoin é buscar uma compra nessa região, tudo isso aqui, pessoal, essa zona aqui embaixo é uma zona que, na minha opinião, é uma buy zone, tá? O Bitcoin buscar aqui essas zonas aqui embaixo, pra quem não tá exposto especialmente, é uma compra muito boa, na minha opinião, tá? E você pode também, se quiser, botar um stop aí abaixo dos 50 mil dólares, se você tiver aí, né, receios, então pode fazer isso também, tá? Porque realmente, se o Bitcoin começar a perder os 50 mil dólares, fica coisa complicada, tá, pessoal? Esse volume aqui a gente não pode ser perdido, né? Se for perdido, a gente tem pra esse mês de agosto esses níveis aqui do CPR, né, a região dos 45, 46 mil dólares e a região aqui dos 38, tá bom? Mas eu acredito que o cenário mais provável é a gente segurar por aqui, devido à quantidade de liquidez que foi buscada, se perder é porque a coisa tá realmente feia, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui alguns motivos que isso poderia acontecer aqui, né, levando em consideração a parte dos mineradores e também aqui a questão do carry trade do Japão lá, que ainda tá dando alguns riscos pra gente aí nesse momento, tá bom? Então o CPR mensal é importante te acompanhar aí, na minha opinião, tá? Esses pivôs centrais aqui, o Bitcoin precisa romper pra continuar, né, mostrar força e mostrar que tá forte pra continuar essa tendência aqui, né, e buscar romper essas máximas aqui, tá? Então o que eu estou apostando aqui nesse momento é o Bitcoin segurar nessa zona aí dos 53, 54, tá? E buscar romper a máxima histórica, tá? É o que eu estou imaginando pro Bitcoin aqui agora, por enquanto, enquanto não perder os 50 mil dólares, é o cenário que eu tô realmente acreditando o mais possível. Olha só que liquidez do Bitcoin também, pessoal. A gente tem muita liquidez nessa região aqui dos 54, 53, se voltar lá seria uma boa oportunidade, na minha opinião, tá? Tem um risco retorno interessante pra gente poder buscar liquidez acima, tá? E o ponto que a gente tem que passar realmente é o 63 ali, né, porque olha só, aqui no 63, até comentei pra vocês nas últimas análises que eu tinha feito, que é o seguinte, se não me engano foi por aqui, ó, o Bitcoin fez um padrãozinho, uma reversãozinha de tendência aqui, que inclusive eu fiquei bem otimista aqui nessa região do Bitcoin, tá? Esse padrãozinho aqui, um padrão bem clássico aí de uma reversãozinha de tendência nessa queda, e aqui muita gente deve ter ficado presa no Bitcoin, né? Certeza que o Bitcoin achou a gente presa nessa região aqui, tá? Então por isso o Bitcoin tá com certa dificuldade de passar nessa zona aqui de preço, e também é a zona de 0,618, né? Lembre-se que se a gente puxar aqui do topo desse movimento aqui até o fundo, foi o fundo lá no 49, a gente tem a zona de 0,618 exatamente aqui na zona dos 62 mil dólares, tá? Então o Bitcoin precisa demonstrar força, romper isso aqui pra poder ter chances aí de buscar a nova máxima histórica, então pra mim, eu acredito que a gente pode formar ainda, buscar uma base aqui de preço, essa base poderia vir aqui no 54, 53, tá? A gente tem liquidez pra fazer essa movimentação pra cima, é o que eu estou apostando nesse momento, tá bom? Então meus trades vão ficar focados nisso aqui, tá? Caso começar a perder os 52, 51, dependendo como for lá, depende até eu posso avaliar de stopar essa operação antes, né? Mas vamos ver aqui, tá? Vou inclusive botar alertas nessa região aqui pra ver se o Bitcoin se ele testa, se testar de novo seria uma boa oportunidade na minha opinião. Vamos olhar aqui as ordens também do Bitcoin, pessoal. Olha só, aqui a gente tem a ordem também entrando nessa região aqui, entre os 55 até os 50 e... Essas zonas aqui, a gente olha entrando, né? Temos também umas zonas de embalas também, que eu gosto de olhar, até a região dos 53.400 dólares, tá? Então pra mim seria, na minha opinião, seria o melhor ponto de compra seria os 53.480, que é isso? Deixa eu dar uma olhadinha. 53.480 seria o melhor ponto de compra, na minha opinião, se o Bitcoin der essa oportunidade, tá? Então é onde eu vou estar de olho pra fazer a exposição aqui, compras tá long no Bitcoin, agora que eu vou estar de olho no mercado aí, né? Tempo integral, eu tava tirando uma folga aí, pessoal, tá? Essa última semana, então precisava aí dar uma desopilada, sair um pouquinho do mercado, mas agora eu tô de volta aí, vou fazer mais conteúdos e também colaborar mais ali no grupo VIP do Discord. Não deixe de participar também do grupo VIP, tá? Ali no Discord, em breve vai ter integração com mais corretoras, hoje tem uma reunião com o pessoal do meu time ali pra poder ver como tá essa integração. Então não deixe de olhar pra você ver como participar do grupo, que com certeza vai te ajudar aí, tá? Não tem só eu lá, tem outros traders também que estão sempre discutindo no mercado, tá? Então, pra mim é claro, o Bitcoin aqui tá, pra mim, voltando pra essa região aqui, se voltar pro 53 aqui, pessoal, tá? 54, na minha opinião, a compra no Bitcoin, a gente tem risco retorno pra fazer aqui uma operação de long, né? A favor aí dessa tendência aqui do Bitcoin, se eu der por aqui, vai fazer uma compra, né? Então a gente tem uma possibilidade de testar as novas máximas ali, tá? Com stop, stop aí de cerca de 10% mais ou menos, então seria, acho que na minha opinião, daria pra trabalhar aqui no Bitcoin. Se você não tá exposto, se você tá zero exposto no Bitcoin, na minha opinião aí, essa zona aqui é uma região boa pra se expor. Eu comprei bastante lá no 54, na última queda que a gente tinha feito, por isso que acabei não comprando aqui no 50, né? Devido à questão do Japão, vou comentar pra vocês também sobre isso aqui na análise, tá? Tem mais pontos importantes. Então só antes de continuar aqui, pessoal, lembrando vocês que a corretora PrimeSBT tá apoiando aqui no meu canal, se você quiser uma corretora pra operar cripto, commodities também, índices, você pode usar a PrimeSBT, vou deixar o link pra vocês aqui abaixo, no comentário fixado, o link da corretora, você, ao criar a corretora, você ganha, tá? 7% de bônus de depósito, tá? Até 7 mil dólares, basta usar o link, não precisa do cupom mais, tá bom? Então não tem necessidade nenhuma, se você já criou o link aqui na corretora, já criou a sua conta aqui na PrimeSBT, eu vou deixar aqui pra quem, o primeiro que pegar esse cupom aqui é de 50 dólares em margem pra você operar na corretora, tá bom? Então vai lá, digita lá na parte de Crypto Futures, esse cupom que você ganha 50 dólares em Bitcoin de margem gratuita pra você testar a corretora, tá? Somente pra quem não pegou nenhum cupom ainda, então vou deixar esse aqui de presente pro primeiro que assistiu o vídeo aí, tá bom? Então vamos falar aqui sobre a questão, alguns riscos do Bitcoin. Primeira questão dos mineradores aqui, pessoal, tá? Eu recebi um relatório aí da CryptoQuant falando sobre a questão dos mineradores, mas lembre-se que a gente teve também aí uma... A Hash Ribbons apitou compra, né? Então lembre-se que eu falei pra vocês que essa... Deixa eu tirar aqui esse Fibonacci. A gente teve aqui o Hash Ribbons apitando compra, né, pessoal? E sempre tem uma quedinha, sempre dá uma queda. Inclusive no passado a gente viu essas quedas acontecendo ali antes do Bitcoin fazer uma movimentação forte de alta, tá bom? Então na minha opinião, acho que o cenário é bem parecido aqui. A gente teve sinal de compra apitando, tivemos a queda de grandes liquidações aqui, muita venda no mercado e agora, na minha opinião, o cenário mais provável do Bitcoin continuar essa alta, tá bom? Então, só que obviamente você trabalha com stop, né? Você vai trabalhar com stop se o Bitcoin perder ali a região dos 50 mil dólares. Na minha opinião, a coisa pode ficar muito feia pro Bitcoin, tá? Mas acredito que se o Bitcoin for cair, pessoal, se ele for de fato cair e perder essa região, ele primeiro busca a liquidez dessas regiões aqui em cima, tá? Eu acho que o Bitcoin... Aquela coisa que eu falo pra vocês, né? O Bitcoin cai atirando, tá? Então não acho que ele vai simplesmente partir daqui perder esse volume, não acho muito provável. O mais provável é a gente sim buscar a liquidez acima e depois vamos ver como vai ser aqui em cima, tá? Eu acho que aqui vai ser mais interessante. Pra mim isso aqui é uma compra que ela é bem tranquila de fazer, tá? Claro que tem os riscos, né? Mas eu acho que é uma compra, na minha opinião, faz mais sentido. Você querer shortar o Bitcoin aqui não acho uma boa ideia, tá bom? Então tivemos a Hash Ribbons aqui pitando compra. No passado, vocês viram também, vendo no passado como foi aqui, pessoal, a gente teve o sinal de compra pitando por aqui, ó. Da Hash Ribbons, vou mostrar pra vocês. Foi, se não me engano, aqui, ó, também, ó. Tivemos um sinal de compra pitando da Hash Ribbons, uma porrada pra baixo. Olha só, aqui teve muita gente que foi liquidada aqui nessa região, nesse movimento do Bitcoin. Tá logo depois do sinal de compra, tá? A gente teve uma grande explosão do preço do Bitcoin, tá? Então, de novo, a gente tá acontecendo a mesma coisa aqui. A gente teve o sinal de compra, uma porrada pra baixo, muita gente perdeu dinheiro, né? E quando as pessoas perdem dinheiro, quando muito do mercado perde, o pessoal tá clamando, é a oportunidade de você comprar, tá bom? Então faz mais sentido você comprar aqui, tá? Então é o que eu tô aqui querendo fazer no Bitcoin. Beleza? Ainda mais que a gente tá aqui agora no cenário aqui de medo, né? O criticador de medo e ganância está em medo, nesse momento. Então, pra mim, é a oportunidade de compra no Bitcoin, beleza? Essa semana a gente tem aqui o Jackson Powell, o Jackson Hole aqui, né? Que é o... Powell, confedi, o nome dele é Powell, né? Sou já esse maluco esse cara. Então nós temos aqui a conferência aqui de Jackson Hole, né? O simpósio. E o Powell vai falar na próxima sexta-feira, tá? Então vai ser interessante ver o que vai ser falado, dito nesta feira. E teremos também aí pedindo sites de seguro-desemprego, sair na quinta-feira também, tá bom? Então acho que são os dois indicadores, esse indicador aqui, e mais a fala do John Powell vai ser o que vai mover essa semana aí o preço dos mercados, tá? E falando sobre os mercados aqui, pessoal, só comentar pra vocês aqui. Bom, a SP500 deu uma boa recuperada aqui, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o Yen japonês. A SP500 deu uma boa subida aqui, realmente impressionante essa movimentação. Já o DXY caindo muito forte, né? E o que bota risco aí, na minha opinião, nos mercados é isso aqui. O DXY cai forte porque mostra aqui que o Yen japonês tá ganhando muita força, tá? E nesse momento a gente pode ver aqui também o Yen japonês ganhando força, tá? Em relação ao dólar. Olha aqui o dólar caindo em relação ao Yen japonês. O Yen japonês subindo em relação ao dólar. Então, essa continuação desse movimento aqui seria bem problemático, inclusive, pro Bitcoin, tá? Lembre-se que muita gente pegou lá, fundos lá no Japão, pegaram dinheiro, né? A juros barato pra poder botar em mercados aí de risco, né? Inclusive, incluindo o Bitcoin. Então, se o Yen japonês começa a ganhar força em relação ao dólar, esse carry trade fica cada vez mais complicado aí, mais dinheiro pode sair aí desses mercados, tá bom? Então, é um ponto que tem que prestar atenção agora aqui no Yen japonês. Se vai continuar demonstrando essa força aqui, eu acho que é importante, vamos ver a Nikkei como é que ficou aqui a situação. Deu uma subida também, não teve quedas aqui, né? Então, a Nikkei tá também segurando bem, tá? Mas tem esse risco também. Então, eu acho pra mim o risco que a gente tem aí em relação a... Os mercados é o Yen japonês aqui, né? A questão do Japão lá que poderia continuar aí, mesmo sem aumento de taxa de aumento de juros, né? A gente pode ter mais dinheiro saindo do mercado, tá bom? A questão dos mineradores, que eu vou comentar pra vocês aqui também, é que a gente tá tendo que também... Os mineradores estão com problemas, né? Pessoal, devido a hash rate, a gente tá muito elevada, tá? E também o preço de Bitcoin descontado. Então, eles acabam vendendo bastante Bitcoin, isso que tá causando uma certa também... Uma pressão vendedora aí no curto prazo, tá bom? Mas eu acredito que isso pode gerar uma oportunidade se Bitcoin for ali nos 53, 54. Só é importantíssimo a gente não fechar a semana aí, né? Abaixo dos 55 mil dólares, porque daí a coisa fica realmente bem complicada, tá bom, pessoal? Então, eu acho que é isso que eu tinha pra vocês aqui no vídeo de hoje, basicamente, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários aí que você tá imaginando Bitcoin. Agora eu tô de volta também, vai ter conteúdo de novo também, talvez eu faça uma live com vocês aí, vamos ver, tá? E tentem participar do grupo VIP Discord, agora eu vou estar ativo lá, né? Esses dias aí que eu voltei, então, tá bom? Um abraço e a gente se vê, pessoal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!